Sou preto velho de cabinga, de Luanda, meu pai Minha nação Maracatu, há muito tempo Sou preto velho de cabinga, de Luanda, meu pai Minha nação Maracatu, há muito tempo Não faz Vê Luanda, onde é que estás? Vê Luanda Venho escutar meus ars Vê Luanda Onde é que estás? Vê Luanda Venho escutar meus ars Minha nação Maracatu Vê Luanda Onde é que estás? Vê Luanda Venho escutar meus ars Vê Luanda Vê Luanda Onde é que estás? Vê Luanda Vê Luanda Vê Luanda Vê Luanda Vê Luanda Minha nação Maracatu A muito tempo não sai Sou preto velho de cabinga, de Luanda, meu pai Minha nação Maracatu A muito tempo não sai